O que eu tenho aqui é uma tomada simples. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é fazer algumas demonstrações aqui com o multímetro inteligente para nós vermos o resultado. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais no YouTube Davi Silva Elétrica e Sia, Elétricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Então eu tenho uma tomada simples que eu normalmente chamo de TUG. O que é uma TUG? É uma tomada de uso geral. O que é uma tomada de uso geral? São as tomadas que eu posso ficar trocando equipamentos. Como exemplo aí, um carregador de celular, um rádio relógio, um ventilador e assim sucessivamente. Eu vou fazer umas medições aqui com o multímetro para nós vermos o que está acontecendo aqui. Ela está energizada, né? Os valores que ela apresenta para nós. Então eu tenho aqui um multímetro inteligente. O que é um multímetro inteligente? É um multímetro que eu consigo fazer medições, exceto corrente, sem ter que mudar nada nele. Automaticamente, quando eu coloco as ponteiras ali, nos terminais, ele vai me dar um determinado valor. Então eu vou ligar, é só apertar aqui. Olha lá. Automático significa que ele está ligado. Eu vou segurar ele aqui com minha mão, com uma das mãos, né? Deixa eu tentar não bloquear lá a tomada. Está automático. Então eu vou medir aqui, ó, fase e neutro. Ó, na fase e no neutro. Olha lá. Dá para nós vermos aí, ó. 116.5 volts. Essa é a primeira medição que nós estamos fazendo aqui. A frequência, que é esse valor embaixo aí, 59,999, é a frequência em hertz, HZ. Então aqui eu estou medindo a ponta aqui, que é a fase, e a ponta azul aqui, que é o neutro. Agora eu vou tirar do neutro, e vou medir aqui, ó, fase e terra. Olha lá. 117. Redondo. A frequência se manteve. Dá para nós vermos que nós temos uma diferença entre fase e terra e fase e neutro. Vamos ver aqui. O que indica que o terra, ou aterramento, não está ramificado no neutro. Essa é uma indicação de que ele não está aterrado. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e Sia, Elétricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, nos mandem sugestões, façam perguntas e comentários. Quando o YouTube percebe essa interação entre o canal e os participantes, o YouTube passa a divulgar tanto o canal quanto os vídeos, por acreditar que tem algo de interessante nesse canal ou nesse vídeo. E é por isso que normalmente eu peço a todos os participantes, quando possível, dê um joinha, faça comentários e nos envie sugestões. Podemos observar aqui que eu estou seguindo as normas de cores da NBR 5410, azul claro para o neutro, verde ou brasileirinho para o aterramento e qualquer outra cor que não seja essas que eu mencionei para a fase. Eu estou usando aqui nessa demonstração a cor branca. O que tem de importante nessa informação que você está passando, Davi? De propósito aqui, o meu terra não está no barramento de neutro. A informação que eu quero deixar clara é que se eu preciso fazer um teste de terra e fase, não pode estar no barramento de neutro. Porque se tiver, os valores vão aparecer do mesmo jeito. Vamos imaginar que se o meu aterramento estivesse no barramento de neutro ou vice-versa, o que iria acontecer? Eu teria valores aqui do mesmo jeito. Olha aqui. Para a tensão aqui, deixa eu pegar o multímetro, eu esqueci que o multímetro está em um local que não dá para ver. Olha aí. Para a tensão, deixa eu tentar. 116.9. 117 redondo. Varia um pouquinho para baixo e para cima. E tensão e aterramento, olha lá, 117.1. Isso indica que o meu aterramento, ele está fora do barramento de neutro, quando eu quero fazer esses testes. E quando eu meço, faço a medida entre terra e neutro, olha quanto eu tenho aqui. 1.4, 1.4, varia entre 1.4 e 1.36, 32. Deixa eu tentar focar isso aqui. Olha aí. Vamos pegar o maior número aí, 1.4. Tá? O objetivo desse vídeo é demonstrar esses testes. Eu quero afirmar com isso que terra é terra, neutro é neutro. Vou medir mais uma vez aqui. Olha aí. 116.6 redondo. A frequência está lá. 60 redondo. 59.999 é redondo para mim, tá? Aí eu vou mudar de novo lá mais uma vez. Eu quero medir agora fase e terra. 116.117.2. Olha a variação que tem entre um e outro. Isso é visível. Essa é uma tomada simples que eu chamo de Tug. Tomada de uso geral. O aterramento aqui está independente de neutro. É por isso que eu estou fazendo as duas medições, né? Porque se tivesse aterrado, não ia ter diferença entre uma medição e a outra. Olha aí, ó. 116.6. 116.7. Esse é, olha lá, ó. Neutro e fase. E, medindo aqui agora, mais uma vez, para ficar claro essa ideia, 117.2. Esse era o principal objetivo desse vídeo. Toda vez que você quiser confirmar que o seu terra, o seu aterramento está funcionando, ele precisa estar fora do barramento de neutro. Você faz a medição, observa se vai ter uma tensão ali, uma DDP que eu chamo, diferença de potencial. E só depois que você tiver essa certeza, se o seu projeto pede para você aterrar no barramento de neutro, aí você faz. Caso contrário, você deixa o terra exclusivo para aquela determinada carga que o projeto pede. Visite meus canais do YouTube, dê um joinha, compartilhe para as suas redes sociais, nos envie sugestões, faça pergunta, porque o YouTube vai divulgar mais o canal e os vídeos por ver que tem uma comunicação entre o canal e os participantes. Eu sou o Davi Rocha da Silva, simples assim. Não, 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 não. Obrigado.